Webcom Brasil Fase do adolescente falar pra dentro é normal. Aquela fase da vida do adolescente em que ele parece estar falando pra dentro, não se comunicando adequadamente com os mais velhos, é normal. A não ser que esse comportamento se prolongue por mais tempo. Sobre esse assunto comenta a presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a doutora Irene Marquezã. Naturalmente muda ou quando eles entram na faculdade ou quando eles começam por alguma razão a trabalhar antes, então vão pro emprego, obrigatoriamente eles vão ter que falar porque senão eles não vão nem conseguir o emprego ou vão ser dispensados rapidamente. E principalmente também quando eles começam a namorar numa fase um pouquinho mais velho, que daí a mulher também que já fala melhor, ela exige aí uma fala melhor deles em relação a uma comunicação mais fácil de ser compreendida. Então não é para se preocupar, a menos que isso demore muito ou que ele não esteja integrado no grupo de adolescente. Quando eles estão integrados entre eles, você vê entre eles eles falando bem, pode esquecer que faz parte mesmo e que não vai ficar assim pra sempre, vai mudar. Na hora que houver a necessidade, na entrada na faculdade, eles vão voltar a falar como gente, eu brinco com os pais. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo. Uma produção da Webcom Brasil.